O lance que marcou a carreira de Boateng. Se você viu a Copa de 2014, sabe que um dos pontos mais consistentes da seleção alemã era a defesa, formada por Hamels e Boateng, então zagueiro do bairro de Munique, onde era um dos grandes destaques após ter vencido a incrível Triplice Coroa de 2013. Acontece que se você acompanha o futebol europeu, quando alguém fala o nome Boateng, a primeira lembrança que vem na sua cabeça não são os troféus ou as conquistas individuais, mas sim o fatídico lance em que ele cai após ser driblado por Messi. Isso faz parecer que a carreira de Boateng foi reduzida àquele lance, mas a verdade é que ele tem uma das carreiras mais vitoriosas na história do futebol. Já no ano seguinte à sua queda, foi eleito para a seleção dos maiores jogadores da Eurocopa de 2016, foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, ganhou 11 títulos como titular do bairro de Munique, sendo três deles representando uma nova Triplice Coroa em 2020. Em 2021, aos 32 anos, em razão da queda de rendimento que não teve o contrato renovado com o Bayern, e foi para o Lyon, onde tem lutado para manter a regularidade como titular. Mesmo assim, não dá para negar que...